Você diz que cansou, se quer ir, pode ir Mas se o dia voltar é melhor desistir Eu demoro a fazer, pode crer Mas se eu faço é pra sempre Jorge Meio termo é uma coisa que eu não sei fazer Se aprendi a gostar, eu aprendo a esquecer Eu não vou me calar, pode crer Pois quem cala consegue Você cospe do prato que um dia comeu O sabor da comida, vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho que te embriagou Mas se um dia você lamentar esse fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber E o que era doce acabou Vamos lá Veja o que vai fazer Pra não se arrepender É... 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 É...